Está valendo, tem bola rolando, dispara a emoção, vamos juntos, vamos com o Grêmio e a LDU. Vamos com o time brasileiro tentando a passagem para a próxima fase da Copa Bridgestone Libertadores. Saiu o lançamento, a defesa já cortou, chega a vapor ali, tentando a joga do Zé Roberto. Tentou lá no campo de defesa. Dois jogadores subiram, passa pelo Elano, Saritama tenta chegar no meio. Voltava para buscar o jogo e já chega bem o time do Grêmio tentando sair lá de trás. Aí com o Vargas, toca curto, toca de lado. Souza recebe, sai da marcação, chega para cima dele, o Feraldi apertando. Tem dois jogadores na marcação também, o Garcês ao longe, ele faz o toque na linha de zaga. E aí sai jogando com o Bressan, novidade hoje no time. Abre jogo, Alex Telles, também outra novidade, dois jogadores que vieram do Juventude. Fernando, abre o Souza, numa posição bem melhor ali pelo meio. Ele sai abrindo na diagonal, o passe lá para o Pará. O Pará já recebeu, aprofundou, botou na frente. Vargas foi para o giro, tentou botar na frente. O defensor chegou para cima dele. Vai para a finta, estica a perna ao Madrid, joga para fora. Estava no combate, o Hurtado. E quase fez a falta para cima do Vargas. O Grêmio tem um arremesso lateral. Pará tenta chegar na bola, sobra mais à frente. Vargas deixa Pará, vai no fundo, faz cruzamento. Marcelo Moreno estava na área, a bola acabou saindo. Fica com o tiro de método Minguis, o goleiro da equipe da LDU. Ali você viu o capitão do Grêmio, o Zé Roberto, já orientando o posicionamento dos jogadores para a saída de bola do time equatoriano. Aí a torcida já começa a jogar, né? Já começa a vaiar para dar pressão para cima do goleiro do time equatoriano. Também os jogadores da LDU com uma fita preta no braço, prestando a homenagem. Bola passa, chega na defesa, Souza tenta subir. Pression faz o giro, joga com o Alex. Foi para o chute, alto lá para o campo de ataque. Forte foi feito, raspa de cabeça, voltando o Hidalgo. Caiu com o Zé Roberto. Botou na frente, tenta o drible, foi tocado. O árbitro vai marcar a falta, não, mandou seguir, hein? O Zé Roberto vem para cima. É aquilo que o Luxemburgo falou, né? Ele vai deixar o jogo seguir, esquece o homem do apito. A banda jogada do Hidalgo, toca pelo meio, toca errado. Voltava o Vargas, já percebeu no meio de três, progrediu, foi tocado por trás, falta marcada. É uma falta perigosa logo nesse início de jogo. Na jogada pessoal do Vargas, ele botou na frente. Eu falei, no meio de três, já tomou o toque por trás no pé de apoio, falta marcada e reveja o lance. E a velocidade do Vargas vai ser muito importante, né? Destacado, inclusive, olha a pressão da galera do Grêmio. Vai ser assim o tempo inteiro. E exatamente isso, a velocidade do Vargas era o que o Luxemburgo destacava. Era o homem que faltava para ele, para puxar as jogadas de contra-ataque, principalmente pelo lado direito. E esse aí bate bem na bola para lá, hein? Elano, experiente, veterano. Sem dúvida nenhuma, o Grêmio começa já colocando o que é necessário. Pressão em cima do adversário. Três de jogo, primeiro tempo, vem cobrança de falta. É para o Grêmio. Ali o Fernando se posicionando. É lá de fora, Elano posicionado. Todo mundo aqui na segunda trave. Isso vai bater direto, Milton? Não sei, pode até fazer um cruzamento. Fernando chegou, bateu direto para o gol. A bola passou, foi embora. E o São Paulo já começou bem, hein? Em La Paz. São Paulo 1x0 para cima do Bolívar, com o Luiz Fabiano fazendo. Vamos ver. Logo no início do jogo, 1x49, 1x50. Cruzamento. Olha, Luiz Fabiano de cabeça. 1x0 São Paulo, no placar agregado 6x0. Terceiro gol dele na Libertadores. Artilheiro até agora isolado, Luiz Fabiano. Você acompanhando tudo de Grêmio, LDO com a gente. E também o que acontece em La Paz para Bolívar e São Paulo. A bola chega no campo defensivo. Tirou o Bressan, jogou para o alto. Ela acaba saindo, vai embora para a lateral. Não perca as emoções da nova temporada de Dexter. Neste domingo, 11 da noite aqui no FX. Finalizações ali do Luxemburgo já na beira do campo. Alex Telly, sobe quarta. Elano não consegue dominar. A bola cai com o Feraldi, bota na frente. O passe é bom. Marcado o impedimento. O Garcês chegava para a jogada. Jogou a bola longe. Jogadores do Grêmio dão uma pressão. Perdeu o cartão amarelo para o Garcês. Aí o assistente 1. Ernesto Zika já marcando o impedimento. É, eu concordo com o Arthur. No início do jogo, o jogador já alertou ali que não tinha escutado o apito. Não é bem assim. Mas já é início do jogo. Tem que ter bom senso realmente. Nada de cartãozinho amarelo com um tipo de jogada como essa. Chegou na divida do Marcelo Moreno. A bola foi embora. Foi para fora. O Grêmio pode fazer hoje o gol de número 200 do Grêmio na Libertadores. São 199 gols a favor. 127 contra. Em 130 jogos com 65 vitórias. 28 empates e 37 derrotas. Quem será que vai marcar esse gol histórico? Vamos ver. Bola pinga ali na defesa. Vai subir o Alex Telles. A bola acaba saindo. O último toque foi do jogador da LDU. O próprio Alex na cobrança. Marcelo Moreno tenta subir. A bola passa. Cai na defesa. Edgardo Baúza, o treinador da LDU, em pé na beira do campo. Sempre elegante o Baúza. Tem uma camisa bonita. Do outro lado tem o Vanderlei, né? Que também fica bem elegante na beira do campo. Não me quis combinar. Olha o Fernando. Gira o jogo. Abre lá do outro lado para o Pará. Hoje jogando na lateral direita. E meteu ali o Moicano, hein? O Pará. Saiu bola para o campo de ataque. Vargas tenta a finta. Toque foi por baixo. Desarme. Chegou na bola. O Hurtado jogou para fora. Arremessa o lateral com o Pará. Aqui no meio para o Fernando. Ajeita no peito. Tenta achar um espaço. Não consegue. Gira. Toca mais atrás. Simon. De novo com o Pará. Saritama vem na marcação. Ele tenta a finta. Acaba perdendo a bola. Aí o time equatoriano vai puxar o contra-atape. Não. Deu combate o Vargas. E acaba ganhando. Se enrolou todo o jogador da equipe da LDU. O Grêmio tem a posse de bola com o Fernando. Subiu para receber o Elano. Deixa passar. Ela chega no Alex Neles. Fernando aparece como opção. Ele faz o passe. Tentativa de bola em profundidade. A Saga chegou cortando. Bateu ainda no Elano. A sobra de bola é do Alex Neles. São dois na marcação dele. Consegue segurar. Prender. Acaba jogando a bola para fora. Marcação duríssima. Do Itaú. O gol fechando. Diminuindo o espaço. Está aí o Madrid, né? Reaparecendo no time. Vindo para a movimentação de bola. O gol lá na frente. Fernando corta. Tenta giro. Fernando de novo. Olha como chegou na dividida do Simon. A bola bateu no jogador da LDU. Foi embora. Só um tiro de meta. Está mostrando o assistente. O Grêmio! Tem pressa. Já sai para o jogo. Bressan gira com o Simon. Fernando aparece. Vai começar a jogada. Puxa lá de trás. Fica com o Zé Roberto. Alex Neles. Vai voltar na linha de Saga. Vem para a marcação ali. Diminuindo o Garcês. Ela passa. Chega no Marcelo Grói. Simon. Abrindo com o Bressan. Atativa de lançamento. A bola foi muito longa. Muito alta. Subiu o cuidado. Já cortou. Madrid. Fira. Joga ela para frente. Não tem ninguém. A bola acaba saindo. Vai embora. Vai para a linha de lado. Aí o Alex Neles. Aminageira lá atrás. Daimon. Com o Bressan. Souza. Aparece para o jogo. Zé Roberto de primeira. Faz o passe. Ela chega no Vargas. Bem recuado. Buscando o jogo. Barra aparece pela ponta. Zé Roberto se lança como uma opção também por aquele lado. Ele gira com o Fernando. Carrega pelo meio. Abre o jogo para o Emano. Vai para a finta. Puxou. Tem um bom chute o Emano. Saiu na diagonal. Bom passe. Lá dentro. O goleiro pegou o susto. A bola bateu no peito do Domingues. Depois da fechada. Para cima da bola do Vargas. Quase o Grêmio fez o primeiro. Que passe do Elano. Que boa bola. Que observação boa. O Grêmio não pode ficar dando o chutão. O Grêmio tem que fazer o que está conseguindo fazer nesse início de jogo. Com menos de nove minutos. Tocando a bola com tranquilidade. Sem da defesa. Sem dar o chutão para frente. E procurando esses passes. Agora como aconteceu com o Elano. Agora que foi preciso. E o Vargas come rápido. Como se mexe. Passa o Chilino. Marcelo Moreno. Carrega. Bota na frente. Um bom passe. A defesa chega primeiro. Joga para fora o Morante. Jogando sério. Botando na linha de lado. Nove de jogo. Zero a zero. Primeiro tempo. Pará. Tem zero aberto. Já olhou para a área. Vem cruzamento. Bola boa. Moreno tenta chegar. Mas o toque para o gol. Uma boa. Rapaz. Vai embora. Chegou desequilibrado na bola. Participando com a gente. O nosso assinante. O Caio Ricardo. Pergunta. Será que o Grêmio vai precisar botar três atacantes? Paulo Lima. Ele de Recife e Pernambuco. Olha. E se precisar. O Caio tem. Tem opção para isso. Viu. Tem gente no banco de reservas. Exatamente para poder colocar. Tem o William José. E tem o André Lima. São dois homens de finalização. Dois centroavantes. O Lundelê está até com essa expectativa de jogar o time bem para frente. O torcedor faz uma pressão. Demora ali o Domingues. Olha a nossa home page. Aí na sua tela. www.foxesports.com.br Acesse o nosso site. Participe da transmissão. Marcelo Moreno não chega. Esse aí é o Madrid. Como é que está a movimentação dos treinadores aí no banco, hein? Luciano Calheiros. É. O Vanderlei, por enquanto, parece satisfeito, viu, Hamilton? Com a movimentação do Grêmio. Olha aí. Tentava jogar do Vargas. Falta marcada. E tem que ter cartãozinho, né? Porque ele em direção ao gol foi puxado pela camisa. Vamos ver o que vai ser o comportamento do árbitro da partida. Eu acho que não vai dar, não. Olha a pressão já em cima dele, ó. Olha como ele foi puxado. Olha lá. Claramente. Marcação de falta. Primeiro o Bobiol Morante. Depois voltou o Madrid. Puxou ali a camisa. Braço direito do Vargas. E a falta está marcada. Um pouco mais de perto agora. Daí cabe um chute direto. Uma bola cruzada. O Elano bate muito bem em curva. José Roberto posicionado. Vanderlei Luxemburgo lá ao fundo. A torcida do Grêmio na câmera exclusiva Fox Sports. Movimentação ali. Se mexe o Souza. A cabecinha bem. Vem o Elano. Bateu direto. O goleiro soltou. Tem rebote. A zaga tira. O Elano deixa passar. Ganha um arremesso lateral. O Grêmio vem para cima. 0 a 0. Primeiro tempo. 11 de jogo. Tomou distância. Vai jogar lá dentro. Um lateral bem ofensivo cobrado pelo Elano. Sobe o Souza. Ele tenta chegar na dividida. Perde. Quase assim. O chique. Lá no alto do jogador. Da equipe do. Da LDU do Vera. Ali o Simon. Nenhum balão. Jogou para frente. Jogou errado. Ela passa. O Domingues pega. Complementa aí sua informação. Falando dos treinadores. Luciano Calheiros. É, o Vanderlei. Agora ele se agitou um pouco mais. Com essa bola parada. Parece que não saiu exatamente como ele gostaria. Mas está tranquilo. No geral está tranquilo o Vanderlei Luxemburgo. Parece satisfeito com o rendimento da equipe até aqui. O Edgardo Bausa um pouco mais nervoso. Caminha de um lado para o outro. Viu, Hamilton? É o jogo agitado. É quente. É decisão. Na Arena Grêmio. No primeiro jogo oficial na Arena Grêmio. Na Libertadores. Já uma decisão. Uma definição. De quem vai a próxima fase. Quem vai entrar no grupo 8? O Fluminense. Caracas da Venezuela. E o Atipato do Chile. Esperando o quarto elemento deste grupo. Edgardo Bausa na câmera Fox. Bola para a área. Acabou caindo de Maduro. Feraldi. Não houve nada. É só tiro de meta. Não perca o Central Fox. De segunda a sábado. Muita informação ao vivo para você. Às 8 da noite. No Fox Sports. Olha que bola bem batida. A cobrança do Elano foi precisa. Se o Wanderlei Luxemburgo criticou esse tipo de cobrança. Ela me desculpa. Mas a habilidade do Elano da bola parada é para isso mesmo. Jogar a bola na área dá resultado. Mas surpreender do jeito que o Elano surpreendeu. Foi muito positiva a cobrança. Olha aí, Simon. Perigo. Perigo. Já tirou. Tenta se ver o Pará. Falta. O árbitro vai parar. Vai chegar junto. Já vai tirar o jogador da LDO. Ah, o Saritama, né? O Saritama é experiente. É rodado. Vai tumultuar o jogo. Essa é a intenção dele. Mas tem que entrar na pilha que o Luxemburgo falou no início do jogo para o Luciano Calheiros. Esquece a arbitragem. Vai jogar futebol. Não pode o Souza já começar a comprar briga. Deixa o Saritama se envolver na confusão. Deixa o Saritama levar o cartão amarelo. Deixa o juiz apitar o jogo. O Grêmio tem que jogar futebol. Chegou bem pelo meio o Fernando. Escapava o Marcelo Moreno. Ficou de costas para o lance. Aí não viu a sequência da jogada. Roubado de bola do Grêmio. Zé Roberto bota a categoria no toque de bola. Fez a tabela com o Elano. Abertura com o Pará. Bate bem o Pará. Riscou o chute direto. Bateu na marcação. Mais uma vez a bola explode num jogador da LDO. No urtado desta feita. Ali o Vargas. Segura. A Saritama chega. A bola volta ali atrás. Passa pelo Fernando. Fica com o Pará. Zé Roberto. Um chequitinho por baixo ali do Vera. Dando aquele toquinho depois que a bola já tinha saído do controle do Zé Roberto. É, o Vera foi o jogador que mais bateu no primeiro jogo. Na primeira partida vencida para a LDO por 1 a 0. O time equatoriano consegue roubar a bola e tenta sair. Boa finta. Boa jogada. Caindo pelo lado o Feraldi. Fazendo o passe para o Madrid. Estica corrido o Fernando. Chega na bola. Acaba caindo. Vem por raça. Joga para fora. Jogando com raça com vontade. Escanteio para a LDO. Aí o Fernando vai para a área. O Madrid está recuando. Vai compor lá atrás. O time equatoriano tem um canto bola. 14 de jogo. Quase 15. Primeiro tempo. Está posicionado o Garcês. É alto. 1,80. Bom desafio aí para os zagueiros do Grêmio. Sabitama na bola. Encobrança de escanteio. Bateu de trivela. Segunda trave. A defesa tentou subir. Foi o suficiente para tirar o impacto ali da chegada do Morante. Briga boa com o Hidalgo. Melhor para o jogador equatoriano no combate com o Vargas. Aí o Madrid vai ter que esticar no campo de ataque. Ou então recuar. Prefere o passe ofensivo em profundidade. Não tem ninguém. Passa fácil para a defesa do Marcelo Groen. Paulo Lima. Chegamos aos 15. Exatamente. E só a única vez que a equipe visitante chegou foi nessa cobrança de escanteio. E até agora o Grêmio está dominando o jogo com três bolas já com perigo. Inclusive na cobrança de falta do Elano. Muito boa. Depois uma com o Marcelo Moreno. E outra com o Chileno Vargas. Ou seja, o Grêmio está usando os dois lados do campo muito bem. Mas principalmente o lado direito é o lado mais ofensivo. Vem bola longa. Defesa quarta. Vera deu bobeira. Elano. Gira o corpo. Chama Zé Roberto. Vem Grêmio. Vem para cima. Alex Telles é opção. No mano a mano ali com o Madrid. Se passar tem uma boa condição para ir na linha de fundo. Madrid por baixo. Chega cortando. O Grêmio segue no campo de ataque. Alex tem pressa. Aciona Fernando. Gira para o Souza. Faz a proteção. O árbitro mandou seguir. Não deu nada. Carrinho agora. Ele deu a falta anterior, viu Hamilton? Deu a falta anterior. Esperou a sequência do lance. Está pintando muito bem. Está deixando o jogo rolar como tem que ser. Disputa aí foi dura, hein? Acirrada. Tem cobrança de falta ao time do Grêmio. Será que veio uma bola lançada para a área? Um chuveirinho lá dentro. Olha como veio por baixo ali. O Bressan jogando duríssimo. Relando na bola. O Grêmio já criou duas boas oportunidades na bola parada. Prefere o toque de lado. Pará. Calibra o cruzamento. Vem por baixo. A defesa corta. Pará tenta chegar. Sai no contra-ataque. Feraldi. Ah, no kick da bola. Fernando. Foi mais esperto. Pegou o atalho. E ficou com ela. Gira bem o Pará. Elano. Bota no chão. Faz o toque. Abre o jogo. No espaço. Com Alex Nellis. Capricha no cruzamento. Joga lá dentro. A defesa vai cortar. A sobra ainda é ali fora do Elano. Fez o toque de cabeça. Botou na frente. Cavou. A falta. O árbitro não deu. O Grêmio vem com tudo. Recupera a posse de bola. Pará. Tem Zé Roberto mais atrás. 17-0 a 0 o primeiro tempo. Aí Zé Roberto. Caprichou. Na diagonal. Tira a defesa. A bola vai saindo. Vai embora para o remesso lateral. O São Paulo já fez o segundo, hein? Já, já a gente vai ver. Daqui a pouco a gente vê. 2 a 0 São Paulo no Bolívar. Lá em La Paz. No Hernando Siles, hein? O São Paulo não para. Não se intimida com a atitude o tricolor paulista. Vem o Paratoca mais atrás. Aqui quem não para também é o Grêmio. Vem para cima. Quer a classificação. 0 a 0, 18. Quase 18, né? Primeiro tempo. Souza toca de primeira. Alex Nellis combina a jogada com ele. Tem habilidade. Foi para a finta entre as pernas. Passou o Alex na corrida. Pode fazer o toque para o Elano. Tentou linha de fundo. Botou na frente. O árbitro não deu nada. Mandou levantar. Jogada normal. Segundo árbitro, a jogada do Canuto. Vamos ver o gol do Jetson. O segundo do São Paulo pode rodar. É jogada pelo lado esquerdo. Cruzamento. Categoria, hein? No cantinho. O toque seco do Jetson. 2 a 0. São Paulo no Bolívar. Voltamos para imagens da Arena Grêmio para você. Elano sentindo. O que foi isso, Luciano? É, na verdade, ele está sentindo, eu sinceramente não flagrei quem teria atingido o Elano, mas teria sido atingido sem bola na sequência da jogada e por isso a indignação do torcedor e também de todo o banco do Grêmio aqui no reservado. Estamos vendo aí o Vanderlei na câmera Fox, conversando ali com o Emerson, que é o assistente dele. É o Roger, né? Oh, perdão, é o Roger. Não, esse é o Emerson. Esse é o Emerson. O Roger está treinando o time Sub-23. Quem chegou ali para falar com ele, está sentando lá agora, é o Emerson. Ali a gente viu ao fundo o professor Antônio Mello, preparador físico. Aí o Feraldi. Colocou em jogo, vai fazer a devolução de bola para o time do Grêmio. Domino Simon. Estica lá para o campo de ataque. Marcelo Moreno subiu, não deu em bola. Primeiro, Nelo Canuto. A segunda bola fica com o time do Grêmio, com o Souza. Abriu jogada para o Zé Roberto. Me pareceu impedido. Saritama. Tenta esticar no corredor, bateu mal na bola, jogou para fora. Alex Telles. Ajeitando ali a chuteira do pé direito, o Zé Roberto. O toque foi ruim, o Feraldi dominou. O Garcet se projeta lá na frente, ele passa e tenta sair pelo meio. Recuperação de bola, o toque foi feito. Vai atrás dela o Marcelo Moreno, vai dar uma pressão no Domingues. A bola vai sair da área. Deu um chutão, o goleiro da equipe da LDU joga para fora. A emocionante luta pela vida. Maratona Operação Resgate, neste sábado, a partir das nove e meia da noite, no Netinho. Passamos dos vinte. Estamos no primeiro tempo zero, Grêmio zero, LDU. Emoções para você da Copa Bridgestone Libertadores. Primeira fase e partida de volta aqui no Fox Sports. Pará, faz o toque. Tentava levar o Vargas, não conseguiu. Subiu bonito. Simon, tranquilidade. Tira da marcação. Aparece ali pelo meio o Pará. Abrindo o jogo com o Alex Telles. Zé Roberto. Ali o Ricardo Baunza na beira do campo, aqui embaixo, orientando os jogadores da LDU. Saiu o cruzamento, o Marcelo Moreno esperou a chegada da bola, ela foi cortada. A sobra é do Fernando. Abre com o Pará. Deu o balão, jogou lá dentro, muito fechado. Passa e muito forte, ela passa, fica fácil. Para o Domingues, Paulo Lima, vinte e um. Não pode o Grêmio desperdiçar uma oportunidade como essa, né? O Pará pegar a bola, o Marcelo Moreno abrindo para o lado direito do ataque, né? Está precisando do Zé Roberto entrar um pouquinho mais no jogo. Está muito apagado, Zé. Tem que se mexer mais, procurar o jogo pelo lado esquerdo. Botar o Alex para jogar também pela lateral. Está muito em cima do Pará e muito em cima exatamente do chileno Vargas. É o lado forte do Grêmio, não tem dúvida. Mas tem que dar uma virada de jogo para desconcentrar a forte retranca da equipe equatoriana. Vem Grêmio. Vem com boa jogada. Elano fez o passe. Marcelo Moreno se projeta. A defesa chega. E chega para o corte para aliviar. Lembrando que o Grêmio está sem o Tida e sem o Cris. Dois experientes jogadores fora por contusão. Domina o Madrid. Estica no corredor. Fernando correndo muito. Aparecendo em todos os lados do campo, hein? Um leão no jogo até agora, o Fernando. É isso que está precisando o Zé fazer. Já tem que aparecer mais no jogo. Zé Roberto tabelando com o Vargas. Agora com o Elano. Souza. Pará. Descobre aqui no meio. A bola chega para a finta. Bola boa. Vargas conduz. Passou por dois pelo terceiro. Acabou perdendo a posse de bola. Lextelli chega na dividida. Joga sério. Joga para fora. Aí a novidade no time também. O camisa número 13. Vai ajudar o torcedor porque o time da LDU demora uma eternidade, né? Para a cobrança do arremesso lateral. O Saúl Laverne está chamando lá o jogador para... Ah, vai lá fora, né? Obrigado a sair do campo para ajeitar aí. Acho que é o Vargas. Essa proteção, não é, Luciano? Rasgou o meião. Aí o Vargas sendo atendido ali. Obrigado a improvisar, né? Uma tira de esparadrapo para poder segurar. É que o Vargas joga exatamente com essa caneleira muito curtinha e toda hora ela escapa. O meião rasgou, perdeu a pressão do elástico que prende o meião na parte de cima. E, por isso, ele está toda hora perdendo a caneleira e está prejudicando. Por isso, acho que agora o banco do Grêmio ali, a comissão técnica, vai passar algum esparadrapo, alguma fita que não deixe mais o meião soltar. E também a caneleira fica protegendo a canela dele, é claro. Boa matada de bola do Alex Telles. Zé Roberto coloca um pouco de velocidade na jogada. Foi obrigado a segurar, não tinha ninguém aparecendo por ali. Agora aparece o Vargas. Aí toca de lado com o Zé Roberto. Tem o Alex, abriu o jogo. Ele domina com dificuldade, deu um balão, jogou por cima, a defesa chega com o Canuto. Saritama no quique da bola, já fez a finta. Tenta chegar o Souza, ele prende, gira, toca com o Madrid. Madrid dá uma segurada, aperta de longe. Não incomoda muito o Alex Telles, agora chega duro na marcação, Simon. Tentativa de giro do Ferraldi, Simon joga para fora, joga a sério. Tira o perigo, tira dali. A dupla de Zago, apesar de ser jovem, vai estar jogando como veterano, né? Não está pisando na bola o tempo inteiro com seriedade e sobriedade ali atrás. Marcelo Moreno brigando por uma posição ali para chegar na bola. E a briga é boa e ele ganha. A sobra é do Vargas. Bota lá na frente, carregou, bateu para o gol no canto. Passou muito pertinho. Domingues caiu esquisito, atrasado. Se vai no gol, não sei não, hein? Vamos acompanhar por este ângulo, hein? Olha como ele carrega a bola. Deu uma olhada no posicionamento do goleiro. Bateu cruzado. Olha como caiu todo atrasado o Domingues. Essa é a força do artilheiro e o detalhe que você falou. Ele deu uma olhada, levantou a cabeça antes, percebeu que o lado de cruzamento era aquele ali, de cruzar exatamente para o lado direito do goleiro. Essa é a expectativa do Grêmio. Apostar na poder de finalização desse jogador, que foi o artilheiro da Copa Sul-Americana em 2011, com exatamente 15 gols. Olha o chute de longe. Hoje, Marcelo Grão e soltou. Não tem perigo, não tem ninguém ali da LDU. Você fica muito bem informado sobre o mundo esportivo com o programa Fox Sports de primeira. De segunda a sexta, em três edições, ao vivo no Fox Sports. Participe com a gente. Olha o nosso site aí, o endereço do nosso site, na sua tela, foxsports.com.br. Já, já, eu registro aqui a sua participação. Apareceu bem o Vargas, diminuindo, jogando a bola para fora, impedindo a saída para o jogo do time da LDU. E a LDU, você percebe que não tem pressa em momento algum, né? Não assusta, não incomoda o Grêmio no ataque. Está gastando tempo exatamente aí, na marcação forte do meio campo, sem deixar o Grêmio conseguir ser o espaço para tentar, de alguma maneira, mexer no placar. Olha o Zé Roberto. Souza chega batendo para o alto. A bola cai com o Saritama. Atentou a finta, roubou o bolo, Souza pode puxar o contra-ataque, aí deu na fogueira. Madrid chegou, botou na frente, vem o ataque da LDU, deu uma olhada para a área. Simon Vey no combate. Por baixo, chega junto, diminui. Ainda o Madrid, conseguiu a finta. Leva na linha de fundo. Tocou por não cruzar, agora sim bateu rasteiro. Aí o Bressan tirou. Um assassinante, apica aí o Lima. De cruz alta, será que o Vargas vai ser o bicho papão da LDU e de novo o Paulo Lima? Tem cheiro de gol, tem presença diária, tem exatamente aquilo que o Grêmio necessita, finalização. Tem tudo que o Grêmio, a torcida do Grêmio estão querendo dele, que seja um homem matador para colocar o Grêmio na próxima fase da Princeton Libertadores da América. É só você participar e enviar sua pergunta, seu comentário. O que você faz a transmissão comigo e com o Paulo Lima? E também com o Luciano Calheiros, que está na beira do gramado, trazendo as informações para a gente. O juiz deu a falta, acabou marcando falta em cima do jogador do Grêmio. É uma boa hora para a gente ouvir o Luciano. E o Vanderlei continua agitado, Luciano. É, daqui a pouco a gente ouve aí numa melhor posição o Luciano Calheiros, trazendo informações lá dos bancos, dos treinadores. Olha a defesa, falha, hein? Bem para cima a LDU, 27 de jogo. Estamos no primeiro tempo, 0 a 0. Fernando dá um toque na bola o suficiente para atirar na direção do passe, para cortar o passe. Atrasado o Marcelo Moreno, Canuto bate na bola. Proteção, foi feita a falta em cima do Simon. Voltava também da posição de impedimento o jogador da LDU. Ali o Zé Roberto, já foi para o giro, tomou falta. Vanderlei agitado, Luciano Calheiros. Ficou reclamando, pedindo um cartão, o Zé Roberto. Não vai dar, não adianta pedir a reclamação. Foi uma falta normal do jogo, lateral do campo, não houve violência. Matou a jogada, era mais do que isso. Agora o Zé começa a aparecer pelo outro lado do campo, é isso que ele tem que fazer. Se mexer mais, procurar o jogo, chamar a responsabilidade. O domínio do Sousa escapou ali um pouco, chega Elano, vem por cima, fica caído o jogador da LDU. Elano caiu no carrinho. Olha a chegada do time do Grêmio, o Zé Roberto Tanara para o cruzamento. Bateu no pé direito, na mão do goleiro Domingues. Tinha o Marcelo Moreno penetrando na pequena área, esperando a bola. Aí ele pegou no direito, que não é o bom, né? É, exatamente isso em detalhe, Hamilton. Mas não pode, né? O Zé não pode. Traz a bola para o meio, tenta o drible, tenta uma jogada individual. A condição era excelente, né? O Elano, olha aí novamente o Grêmio. Vem com tudo, vem com o Elano, protegeu, foi tocado por trás, mandou seguir o árbitro. Não adianta o Elano ficar aqui no cavadinho, que o árbitro já sacou a dele, não vai na onda do Elano. Feraldi joga lá dentro, tirou o Fernando. Aí o Grêmio sai para o jogo com o Pará. Chega a bola no meio, o Zé Roberto com um pouco mais de liberdade. Foi para o giro, saiu do Vera, consegue o domínio, mesmo tocado por trás. Marcelo Moreno não corre, a bola não chega, volta no Zé Roberto, ele não consegue dominar. Feraldi, girando com o Madrid. De novo o Feraldi. Passa ali o Saritama. Aí ele domina, prendeu. Madrid, botou na frente. Simon, usa o corpo. Perna longa, comprida. Se estica todo, tira a bola. Curtinho com o Zé Roberto. Para o Fernando, é decisão, vale passagem a próxima fase da Copa Bridgestone-Libertadores. Zero Grêmio, zero LDU. Vamos chegando aos 30 no primeiro tempo. Vargas. Foi para a jogada pessoal, com dois na marcação. Aí deu uma segurada, a bola vai para fora. Sobrou um braço ali, hein, do Hidalgo, hein. Nessa disputa o Hidalgo deixou o braço. Mas o Vargas é malandro, né? Ele já conhece o Libertadores da América. Já conhece a rixa sul-americana. Agora o árbitro está chamando ali. Vamos ver se ele vai dar o cartão amarelo ou se vai só. Exatamente isso. Acabou. O próximo é o cartão de amarelo. Está bem claro a descolação do árbitro. Mas o Vargas é perfeito. Exatamente. O atacante não tem que entrar na provocação. Colocou em jogo ou parado. Ele com o Bressan. Ele gira na linha de zaga com o Simon. De novo o Bressan. Preferiu um toque mais à frente para o Vargas. A defesa cortou com o Reasco. Acabou sobrando no Pará. Deu uma funilada. Perdeu na dividida. Aí ele deu o saia para o jogo. Saiu o lançamento. Parado o jogo. Falta lá atrás. Apontou o Saúl Laverne. Ficou sentindo ali a perna esquerda o Pará. Também fica sentindo o jogador da LDU. O Vera. Que na dividida acabou levando a pior. Um pouco mais atrás o posicionamento da bola para a cobrança de falta. Luciano Calheiros. O detalhe é que o Vanderlei dizia antes do jogo. Para não entrar em provocação. Principalmente da arbitragem. Depois do lance. Vem a LDU. Vem. A marcação chegou. Apertou. O árbitro deu a remessa para o time equatoriano. Vem as dúvidas. Estou com o árbitro nessa aí. Estou com o árbitro. A pressão do zagueiro do Grêmio foi exatamente para tentar tirar a bola. E o ataque contra a LDU só protegeu com cor. É o expediente em guiasco. Vai colocar em jogo no arremesso lateral. 32. Chega o Fernando. Marcada a falta do Feraldi. Luciano Calheiros. É o Vanderlei nesse momento viu amigo. Também está muito irritado com o árbitro da partida. O Saúl Laverne. Enfim. Disse agora há pouco. Desabafou aqui o Luxemburgo. Os jogadores da LDU vão minando. Vão minando. Revezando nas faltas. E ele não toma providência. É. Uma lá atrás. Outra aqui agora mais no meio campo. Tem razão o Vanderlei Luxemburgo ou Paulo Lima? Por enquanto não. É jogo que vale vaga. É jogo de decisão. Ele pode reclamar na beira do campo. Ele está fazendo o revezamento de faltas. É uma ordem do técnico. Assim como o Luxemburgo se estivesse também com essa vantagem do regulamento. Jogar pelo empate. Faria a mesma coisa. O Laverne está deixando o jogo seguir. O Grêmio está muito monótono. O Grêmio precisa se mexer mais. Ter mais velocidade. Usar mais as laterais do campo. É lógico que a equipe da LDU está fechada. Está fechada. Olha aí. Eu vou cortando o Vera. Mas tem que ter maior movimentação. O homem que está brigando pela bola o tempo inteiro é o Fernando lá atrás. Mas tem que ser do meio campo para frente. O Hélio tem que sufocar aí. É nesse setor do campo. Dentro da defesa da equipe da LDU. O lateral é como o Pará. Esperando alguém se apresentar. Todo mundo marcado. Vai jogar lá na área. É para o Marcelo Moreno. Ele não subiu. O corte foi feito. Tirou. Lá fora o Vera. Aí tenta a puxada de contra-ataque o Hidalgo. Se enrolou todo. A bola acabou saindo. O Fernando tem pressa. Deixa mais uma vez com o Pará. Achou aqui o Souza. Deu um balão. Girou. Sai pelo outro lado. Faz a virada de jogo. Vargas. O Zé Roberto fez o toque para o Helano. Tentativa de tabela na triangulação. A bola não chega no Zé Roberto. Saberinho Bressan. Vai chegar o Simon. Aí não tem brincadeira. Joga para o alto. Joga para o campo de ataque. Acho que o bate de qualquer jeito. Se posiciona o Souza. O Bressan também chega. Acabar caindo. O Feraldi fica esperando o quique da bola. Zé Roberto. Pará. O Helano tentou deixar a bola passar. Ela não passa. Bola nas costas do Pará. Ele caiu. A bola vai embora. O Reasco deixa sair. Ganha o arremesso lateral. Esse é o problema do campo ruim. A bola quica. E toma uma direção completamente diferente do que seria no gramado normal. No gramado regular. Bola avançada para a área. Feraldi. Chega para o Reasco. Calibra o cruzamento. Joga lá dentro. Fernando tira com o peito. Helano puxa o contra-ataque. Aí o torcedor vem junto. Ele tenta botar na frente. Na velocidade. Já levou. Foi tocado por trás. Falta para cartão. Agora vai sair. Essa é a falta clara de cartão. E é o Vera. Se não me engano também levou o cartão amarelo no primeiro jogo lá em Quito. Não. Lá foi o Morante. Agora o Vera recebe o primeiro cartão dele nessa Libertador. Obrigado, Luciano. Obrigado pela correção. Você está revendo a jogada? Realmente uma falta para cartão amarelo. A falta em cima do Helano que apostou. Corrida botou na frente e ia ganhando. Ia levando. Zé Roberto vem com a posse de bola. Vem conduzindo. Botou na frente. Tentou o passe. Tocou errado. A bola vai embora. O São Paulo já fez o terceiro. Terceiro gol do São Paulo com o Osvaldo. Vamos ver. Vamos ver. É. Jogada na frente da área. O passe. Olha a linha de passe. Tabelinha bonita. 3 a 0. São Paulo. Osvaldo. São Paulo implacável. Oito gols no placar agregado. 8 a 0 para cima do Bolívar. Parece que está treinando no Morumbi, né? Já está treinando só para o Campeonato Paulista. Porque a vaga da Libertador já tinha garantido na semana passada. São Paulo fazendo o serviço, o trabalho dele. E o Grêmio? O Grêmio precisa vencer. Por enquanto, 0 a 0. 30 em 6, primeiro tempo. Para tentar chegar. Caiu. O Feraldi está valendo. Toca de lado com o Fernando. Elano. Alex Telly se projeta. É o homem que cai aqui por baixo. Essa é a lentidão que o Grêmio não pode ter. Porque arma novamente todo o sistema defensivo da LDU. Tem que ser mais rápido. Tem que jogar com mais velocidade. Com mais criatividade no meio campo. O Grêmio não está tendo isso. Aí o Vargas. Botou na frente. Mais para a zaga, né? Canuta experiente. Deixa sair. A bola vai embora. É tiro de meta. Quem está buscando o jogo. Quem está se mexendo mais no ataque. Esse é que você está vendo no detalhe. O Chileno Vargas. Ele que está saindo da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. O Marcelo Moreno muito fixo dentro da área. Tem que sair um pouquinho mais também. Mas acima de tudo. O meio campo do Grêmio com o Zé Roberto Elano. Está sendo muito facilmente marcado por esse sistema defensivo da equipe da LDU. O Feralde ganha a bola. Agora chega na dividida. Fernando. Toca errado ali para o meio. O Feralde dominou. Foi tocado. Por trás é falta. Aí o Fernando tentou um passe de primeira. Acabou errando. Foi obrigado a fazer a falta no Feralde. E criaram uma oportunidade aí para a LDU. Um chute de longe. Mas que pode levar perigo aí para o Marcelo Grói. Ali o Garcês. Se posicionando lá esperando um rebote, né? O Morante desistiu. Voltou para a defesa. Aí você tem a visão do goleiro. Do Marcelo Grói. Orientando o posicionamento da barreira. O árbitro já autorizou. Vem cobrança. Lá de fora não está valendo não. Vai reposicionar a barreira. O árbitro do jogo é o Saúl Laverne. Tem cobrança para a LDU. Uma batida. Toca na barreira. Tenta brigar o Vargas. Elano bate na bola. Vargas vai atrás dela. Se conseguir o domínio de bola pode puxar um bom contra-ataque. Conseguiu. Não saiu não. Está em jogo. Corre em cima da linha e ela chega. Aí o Vargas carregou no meio de dois. Acabou perdendo. Sai Reasco. Tocando com o Madrid. Zé Roberto. Toma a frente. Toma a bola. Alex Telles aparece. Zé Roberto se projeta. Podia ter lançado de primeira. Mas estava apertado. Não ia conseguir. Volta no Simon. Aí gira. Bota o Garcês para correr. Bressan. Fernando girou. Abriu aqui. Pela esquerda de novo. Zé Roberto. Sai a inversão. Bola perigosa. Rasteira passou na frente do jogador da LDU. Vem ali com o Pará. Ele toca no Fernando. Zé Roberto deixa passar. O Alex vem buscar o jogo. Para o Zé Roberto. Do lado da área. Tentou o domínio de bola. Botou na frente. Ganhou. O Zé Roberto se desequilibrou. Foi embora. Mas na dividida. Chegou meio junto ali o Saritão. Hein, Paulo Lima? Mas a palavra certa é essa aí. Se desequilibrou lá. Foi na perna do Zé. O Zé levou vantagem. E na hora de ficar em pé. Se desequilibrou. Final do campo. Final de linha para ele. Realmente não houve a falta. 39 de jogo o primeiro tempo. Aí você revê a jogada. O Bolívar diminuiu. Com o gol do Ferreira. Já já a gente vai ver o gol do Bolívar. Lá em La Paz. O São Paulo está vencendo por 3 a 1. Repõe ali o Marcelo Grói. Aí a jogada do time do Bolívar. A abertura de jogo. Bate da cruzada do Ferreira. Diminuindo. 3 a 1 para o São Paulo. Dá uma segurada na bola do Domingos. Exatamente. Está certíssimo. Tem que fazer o papel. Não tem jeito. O time está jogando com regulamento. Está jogando exatamente como veio para jogar. Fechadinho. Sem dar espaço para o Grêmio. Primeiro tempo já com quase 40. E o Grêmio não teve nenhuma grande chance real. A melhor delas foi exatamente na bola parada do Elano. E que o goleiro fez uma defesa parcial. O goleiro Domingos. 40 de jogo. Primeiro tempo. Vai dando um 0 a 0 que não interessa ao Grêmio. O Grêmio precisa vencer. 1 a 0 leva para os pênaltis. Diferença de dois gols classifica o Grêmio. No placar agregado. Você está vendo aí. L deu 1 a 0. Aí o Vera. Abre no Reasco. Bom corte. Pará. Faz o toque de lado. Elano não chega. Marcelo Moreno faz a proteção. A bola sai. O assistente está marcando o posse de bola lateral para o time do Grêmio. Pará tem pressa. Elano orienta para quem vem de trás. Ninguém aparece. Essa é a frase. Ninguém aparece no Grêmio para jogar. Está muito atrás. O Grêmio está muito preocupado em jogar lá atrás. Tem que ser mandar mais. Procurar o gol. Procurar o ataque. Olha o Zé Roberto enrolado. Acabou perdendo o Zé Roberto. Ficou ali caído. Ficou sentindo. Pará. Chega da dividida. Joga para fora. Fica aquela situação, né, Paulo Lima? O Vanderlei e o Luxemburgo até com o Luciano. Antes do início do jogo. Eu citou isso. Não pode levar o gol. Exatamente. Mas não pode ser tão defensivo como está sendo o Grêmio, né? 40 minutos, 41 minutos agora nesse momento. O Grêmio não teve nenhuma chance real. Cara, cara. Não teve uma troca de passe. Não teve uma jogada de velocidade pelo fundo. Nenhum dos dois laterais se apresentou bem para o ataque. Ou seja, tem que soltar um pouquinho mais. Deixa o Fernando lá atrás. Até porque a LDU não aparece no ataque. Deixa o Fernando lá atrás e solta os laterais. Solta os homens de meio campo. Aí o Bressan fez a puxada. Bateu errado. A bola foi embora. Foi para a linha lateral. A LDU tem o arremesso lateral. Estamos com 41 minutos de jogo. Você está aqui no Fox Sports acompanhando com a gente as emoções de Grêmio e LDU. Torcedores apreensivos, né? Apreensivos com esse 0x0. Se lá em Quito o William José não foi um homem muito positivo, né? Por isso entrou no segundo tempo o Vargas. Hoje é o Marcelo Moreno que está com uma atuação apagadíssima ali no comando do ataque. Não está incomodando em nada a defesa adversária. Tocou na bola o Marcelo Moreno abrindo jogada. Alex Telles. Vargas. O Alex passou. Vargas foi para a finta. Quando deu o passe, deu no pé do homem que acompanhava o Alex. Um combate do Fernando. Por baixo. Chega tocando. Joga para o lado. Madrid. Hidalgo aparece desmarcado. Vai para o cruzamento. O Souza tira de cabeça. E fica ali com a bola todo o meio. O time do Grêmio. Aí o Alex Telles. Torcedor. Avisa. Tem ladrão. Então passa mais à frente para o Marcelo Moreno. Não conseguiu. Chega Vargas também. O toque errado vai para o lado. Está agitado ali o Luxemburgo. Quero a bola. Quero o time na pressão. Vindo para cima da LDU. Marcelo Moreno. No meio de três. Acabou perdendo. A bola bateu por último no Vera. Arremesso lateral. Alex Telles. Elano. Deu uma olhada para o outro lado. Desarme na bola do Vera. Tem contra-ataque. Feraldi. Tentou acionar lá na frente. Simon. Jogando muita bola o Simon hoje. Tranquilo. Como se fosse um experiente veterano zagueiro da equipe do Grêmio. Bolão do Elano. Marcelo Moreno. Para cima da marcação. Chega para cima dele o Morante. Ele carrega. Tenta a jogada de linha de fundo. Puxou. Ganha um arremesso lateral. Marcelo Moreno. Pede logo a bola. Vai colocar em jogo. Faz a movimentação. Acionando o Souza. Bola tocada para o Marcelo Moreno. Passa. Zé Roberto também não vai. Segura um pouquinho ali o Domingues. Vai dar uma esfriada nesse finalzinho de primeiro tempo. 43 já. Ele vai para o chutão. Pará se antecipa. Usa o peito. Faz o corte. Zé Roberto se projeta. O passe é muito forte. Fica girando. Hurtado. Joga para fora. Aparece ali para a reposição o Pará. Marcelo Moreno fica mais na frente da área. Esse é o Zé Roberto. De novo com o Pará. Girando para o Elano. De primeira. Mais atrás. Fernando. Aí. Telegrafou o passe, né? Com isso se antecipou e fez o corte. O Hidalgo. Feraldi. Tem um balão. Joga por cima. Joga com o Madrid. De novo para o Feraldi. Hidalgo tenta proteger. Chega o Fernando na dividida. Vem por cima o Souza. Dá um chute na bola. Tentava chegar o Alex Teles. Falta do Feraldi. O árbitro para o jogo e marca. Fox Sports Rádio. De segunda a sexta. Tem duas edições. Ao vivo para você. Informação e opinião. De um jeito que você nunca viu e ouviu. Demora. Reposição de bola. O árbitro pede calma ao Vanderlei Luxemburgo. Sobe a placa aí. Calheiro. Cinco minutos, hein? Cinco minutos. Correta a arbitragem. É isso que ele está falando. Calma, Vanderlei. Se o último adversário está dando um chutão na bola, ele é que tem o apito. Ele é que tem o cronômetro. Ele está fazendo exatamente aquilo que tem que fazer uma boa arbitragem. E vai dar uma bronca agora no técnico da equipe da NDU. Ou seja, o árbitro está corretíssimo até agora. Atuação perfeita, perfeita do Saúl Laverne. Aí o Edgardo Bauza vai conversar ali com o Pericles Cortez. Que é o quarto árbitro. Tentativa de jogada do Souza. O Fernando chegou tirando, cortando de qualquer jeito. A sobra é dele. Ajeitando o peito, adiantou um pouco. Deve ter reclamado do tempo de acréscimo, né? Com certeza. Pará. Tem uma olhada para o campo de ataque. O Vargas tenta se mexer. E virar uma opção. É Roberto, na dividida. Bressan. Tem um balão, joga para o alto. Vai brigar lá atrás agora. Faz um toque de cabeça. Agora Consciente. Chamando o Souza para o jogo. Ele vai para o giro. Carrega, tem espaço. Foi para a finta. Abriu jogada para o lado direito. Tomou a falta, mas está valendo. Aí o Pará. Vargas passou. Passa muito forte. Tem profundidade, só que forte demais. A bola foi embora. Agradeceu o Vargas. Pará. Lamenta. O homem do passe. Não pode ser o Pará, né? O homem do passe tem que ser o Zé Roberto. Tem que ser o Elano. Tem que ser o Souza. Tem que ser os homens que têm que se apresentarem naquele setor do campo. Do meio-campo para frente para receber a bola de frente. Encontrar alguém melhor colocado. Encontrar uma brecha no sistema defensivo. Não pode o Pará, que é o homem de marcação, de velocidade do lado do campo. Ser o homem decisivo, o homem de criatividade. Está desorganizado o Grêmio do meio-campo para frente. A cobrança de tiro de meta. Simon brigando com o Feraldi. Falta do jogador da LDO. E aí depois chegou o Garcês batendo para o gol. Bateu até bonito, né? Mas não valia mais nada. O Simon reclamando que foi puxado pela camisa. Vanderlei agitado, dando pressão no quarto-árbitro. O jogo é quente, é decisão. Vale-vaga na próxima fase. Na segunda fase da Copa Bridgestone-Libertadores. Só a vitória interessa ao Grêmio. Aí, Fernando. Simon. Ficou lá na frente. Marcelo Moreno tenta chegar. Sobrou um braço ali do Marcelo Moreno também. Também não pode entrar nessa provocação. Madrid faz o toque de calcanhar. Feraldi tenta o passe para ele. Nas costas da marcação. Boa recuperação. Chegou o Alex Telles. Bateu para fora. Jogadores que entraram foram bem nesse primeiro tempo. Sem dúvida nenhuma. A zaga não teve muito trabalho. Até porque a equipe da LDO pouco incomoda lá no ataque. Mas o Alex é um homem do ofício, do lateral. Usa bem a perna esquerda. Jogador que tem boa participação no ataque. Mas também não desguarnece o setor defensivo, não. Está muito bem no jogo a defesa do Grêmio. Todo mundo atento aí. Vem um lançamento de lateral para a área. Foi escanteio na realidade, né? Está lá. Mas ele está ganhando o tempo. Está ganhando o tempo. Bola mais uma vez. Jogada em cima. No jogador do Grêmio. Mais um escanteio. O Grêmio não tem que apertar aí. Deixa fazer a cobrança. Depois que tocar na bola, vai para cima. O Feraldo joga lá dentro. Bola perigosa. O Roberto vem atrás. E tem a posse de bola. Estou com a picada da bola. Ela ficou muito próxima do corpo dele. Ele foi obrigado a dar um balão. E o árbitro deu uma falta do Vargas. E se abaixou para fazer a chamada cama de gato para o jogador da LDU. Para o Vera. Correto. Ele deixa o corpo e desequilibra o jogador que tinha subido para cabecear. Se ele sai da bola, se ele deixa o jogador só tocar nela, é a lateral a favor do Grêmio. Vai acabar o primeiro tempo. Mais um minuto e 15 para o acréscimo determinado aí pelo Saúl Laverne. O árbitro argentino que dirige o jogo. Bola levantada. Mais uma vez. O Simon. Reasco. Chegou o Pará. Ele adiantou um pouco. Ele chega na dividida. A bola acaba saindo. Ainda dá tempo para um ataque, hein? Se cobrar rapidinho, dá tempo. O árbitro deu um lateral para a equipe da LDU. Foi isso? Eu não entendi assim também, não. Eu não entendi assim também. Achei que o chute foi em cima do Reasco. E a bola foi para o lateral a favor do Grêmio. É o que ele deu, realmente. Lateral LDU. Repõe o Reasco. Chegou para a toca na bola de novo. Joga para fora. Aí vai amarrando o jogo nesse cantinho do campo. A LDU. Gastando tempo nesse primeiro tempo. O Laverne vai prender a bola e vai encerrar o primeiro tempo na Arena Grêmio. Zero para o Grêmio. Zero para a LDU. E o Ca e V Tão hincer! Tchau! Tchau!